Fala galera, o vídeo de hoje do Fatos do Dia, será o famoso jogo dos 7 erros. Será que você consegue? Então vamos lá descobrir. Aí não esqueça de enviar para seu amigo tentar também. Inscreva-se em nosso canal para receber nossos conteúdos em primeira mão. E boa sorte! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, gostou do nosso vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like e se inscrever-se em nosso canal. E mande esse vídeo para seus amigos. Até mais.